A saudade bateu em meu peito Sem pedir licença entrou Ela veio e fez morada No lugar de quem me abandonou A saudade malvada e doída Estalada em meu coração Foi embora quem eu tanto amava Foi saindo sem explicação Vai, vai, saudade Vai dizer a quem quero bem Já chorei por tanto tempo Te espero e você não vê Um coração machucado Tolerido de tanto penar Hoje jogado num canto Desprezado e só resta chorar A saudade malvada e doída Estalada em meu coração Foi embora quem eu tanto amava Foi saindo sem explicação Vai, vai, saudade Vai, vai, saudade Vai, vai, saudade Vai dizer a quem quero bem Já chorei por tanto tempo Te espero e você não vê Te espero e você não vê